E hoje eu descobri o quanto eu te quero Puxinhas de dormir Vem que eu te espero assim É puro, é de todo mundo E agora eu só consigo pôr Eu vou te levar de amor Eu vou te levar dos céus Pra onde você quiser Eu tenho que estar depois Pra viver o infinito de nós dois De nós dois, aprendi em Santa Catarina O infinito de nós dois E hoje eu descobri o quanto eu te quero Puxinhas de dormir Vem que eu te espero assim Eu hei de conquistar Tenho um coração durão demais Que dá o que esvagar pra ver Que dá pra só Vai Eu vou te levar do mar Nas pedras eu vou te amar E ao ver o sol se pôr Eu vou te levar de amor Eu vou te levar do céu Pra onde você quiser Eu tenho que estar depois Pra viver o infinito de nós Pois é, meu amor Eu vou te levar do céu